Muito bom dia, tudo beleza? Arruba falando. Hoje é o report do dia 15. Andei errando aí um monte de dia porque comecei a perder a conta. Mas agora é dia 15, do dia 14 não tem. Por quê? Porque eu descansei em Foz do Iguaçu. Entrei no Brasil, depois lá do Chaco, que foi até tranquilo, mais tranquilo do que imaginava. Bom, hoje é um dia. Pra vocês terem uma ideia, o planejamento da viagem, o que estava planilhado e o que estava roteirizado aqui no GPS, deu tudo direitinho. Então falhou um dia. Então eu estou até com uma certa folga. O que eu poderia fazer? Agora são 7h28 da manhã. Tentar fazer os mil quilômetros e chegar em São Paulo, chegar antes. Mas não vou fazer isso, vou deixar em aberto. Eu vou ver até quanto que eu rodo, meio livre. Aí ficar ou Maringá, ou Londrina, descansar. E amanhã eu faço o último dia, que é sábado. Hoje é o dia... Que dia que é hoje? Da semana? Acho que é dia 11. Vou confirmar aqui. Dia 11 do 11 de 2022, exatamente. Amanhã é dia 12, que era o previsto pra chegar em São Paulo. Tá acabando. Mas não é porque está acabando que a gente deve ter menos atenção na estrada. Enfim, ficar bobear. Porque é exatamente nos primeiros quilômetros e nos últimos que acontecem as coisas. Porque você está já... O teu ritmo psicológico já está diferente. A tua atenção muda e tal. Então tem que ficar ligado nisso. Tá bom? Deu tudo muito certo. Por enquanto, até o último dia ainda tem estrada, né? Mas assim... Tirando o probleminha aqui e ali, assim, as coisas deram bem certo. Eu vou... Tem gente me perguntando, fazendo um monte de pergunta. Eu vou falar o seguinte. Cuba, você foi sozinho? Muita gente perguntando. Tá chegando agora no canal? Não me conhecia por conta da viagem e compartilhamento nos WhatsApps aí. O pessoal chega e quer saber, né? Não viu as hashtags lá? Hashtags que eu coloquei pilotagem solo e tal. Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês. E já falei em algum dos vídeos aí. Ó, Rubão, você era o cara que falava que não era pra viajar sozinho e tal. Continuo falando, tá? Continuo falando. Não aconselho. Deu tudo certo? Deu. Um pouco de sorte? Sim. Muito planejamento? Muito. Né? É... 90% de planejamento, 10% de sorte. É isso aí. É... Mas assim, não aconselho. Não aconselho. Porque... Eu vou falar uma realidade pra vocês, assim. Por exemplo. As situações que eu peguei em dias pesados de off-road. Uma coisa é quando você tá fazendo o curso de off-road lá. A moto não tá carregada. Você tá cheio de energia. Tá todo mundo se divertindo, dando risada. Então... Aí... Você... Encosta a moto no chão pra poder fazer a técnica de levantar. Beleza. Todo mundo levanta. Filma, bota na internet. Coisa de louco. Tudo, tudo lindo. Tudo maravilhoso. Agora você tá lá, já. Umas duas horas no off-road. Tua energia... O teu corpo já tá com energia. Ela tá se... Tá indo embora. Tá se esvaindo. Você escorrega. Cai. Se machuca, tal. Já dá uma debilitada psicológica. Ah, deu uma ralada aqui. Tá incomodando, tal. Aquele puta calor. Um sol na tua cabeça. Você já não tá mais com aquela disposição do início do trajeto. Levantar uma moto de quase 350 quilos, carregada, não é fácil e às vezes você nem vai conseguir. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. Fora você tá num lugar ermo que não tem ninguém e tá precisando realmente de uma ajuda. Apesar que eu minimizei isso com o Spot. O Spot, pra quem não sabe... Pessoal lá, o Ivo, lá da Spot Aluguel, ele fez uma live comigo explicando, tá? Quando você aperta o SOS Emergência aqui, o que que acontece? A Spot, lá nos Estados Unidos, vai ligar pra Central, que é a empresa do Ivo aqui e fala, ó... O aparelho número tal tá pedindo socorro, emergência. Tá tudo explicado lá na live, se vocês puderem ver lá no Instagram, tá? O que que acontece? Ele vai falar, não, eu... Orientei as pessoas que alugam de mim a só apertarem a emergência e caso de real emergência. Pode acionar. A Spot vai acionar a guarnição, enfim... A unidade que pode dar ajuda mais próximo que você tá. Por exemplo, se é uma... Se é uma unidade policial mais próxima onde você tá, ela vai... Ela vai acionar. Você tá lá na Bolívia e o que tá mais perto é uma unidade policial. Beleza. Ela vai acionar e vai pra lá. Então tá tudo explicadinho lá. Então minimizei. Só que se você tiver com alguém, essas coisas são mais ágeis, mais fáceis de... De serem resolvidas. Porque a pessoa pode pegar a moto e ir no próximo vilarejo. Já tentar comunicação e tal. Então é isso. Né? É... Arruba... É... Coragem ser... Não, não é coragem. Não é coragem. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo às vezes. Eu tenho receio. Às vezes da insegurança. A gente é ser humano. A gente não é super herói. Né? Esse papo... Ah... Não. Sou... Eu encontro um monte de gente durante o trajeto. Ah... A gente faz não sei o que. Faz... Cara, é o que eu falo. Adolescente de 40 a mais tem um monte. Não. A gente tem. O que eu tenho é paixão por isso aqui. É vontade de fazer. É isso. Não é coragem. Não é ser super homem. Não é nada disso. Isso é babaquice. Macho idiota. Entendeu? Então... É... Tem insegurança sim. E para essas inseguranças. O que eu faço? Para minimizar. Eu planejo. Estudo. É... Vejo o que que pode... No caso de alguma situação mais grave. O que que pode ser feito. Né? Por isso que eu tomo todos aqueles cuidados que vocês viram antes. Tá bom? Então era isso. Eu precisava falar isso. Que tem muita gente perguntando. E tal. E às vezes motiva a pessoa. A fazer uma viagem dessa sem muito conhecimento. E isso é importante. Tá gente? Vai fazer a primeira porra. Primeira viagem que você vai fazer internacional. Vai fazer sozinho. Não cara. Não é por aí. Não é por aí. Então... E deixa bem claro. Entendeu? Eu tomo muito cuidado com o que eu falo aqui na internet. Apesar de brincar muito. Às vezes eu tô na estrada. Tô brincando e tal. É... Eu tomo muito cuidado. Bom. Já falei pra caramba. Tô dia 15. Hoje eu não sei qual que é a quilometragem. Eu tenho mais mil e pouco pra fazer até São Paulo. Tá tudo beleza. Muito obrigado. Amanhã ainda tem o vídeo. Eu não sei se vai ter mais speech agora. Mas amanhã tem o vídeo. Eu vou agradecer algumas pessoas. É... Muita gente... É... Assim... Próximos eu tenho algumas pessoas especiais. Que me... Que me deram... Muito apoio. Tá? É... Mas assim. Tem algumas pessoas que... Tão lá no canal há muito tempo. E... Porra. Perguntam. Participam. Viajam também. Colaboram comigo. Porra. Vai por aí. Fala da grana. Fala... Sabe? É... E é... Essa galera que eu quero... Quero no canal. Eu não quero volume não. Eu quero qualidade. Tem muita galera que eu sei que... É... Me segue quietinho. Tá ali. Mas tá sempre vendo. Vendo... É... Pegando informação. É... Agora tem outros que... Que interagem. Né? É... E essa galera... Quando eu... Principalmente essa viagem sozinho... Pô... Vocês não sabem a motivação que é. As vezes eu tô aqui, ó... O meu sentimento é que eu tô conversando com vocês no momento. Então isso é importante. Tá bom? Valeu. Continua acompanhando esse finalzinho aí. Sempre tem coisa interessante. Abraço. Bom, eu queria fechar o... Report 15. O dia 15. Tô... A 78 quilômetros da cidade que eu optei... Pará. Que é Assis, em São Paulo. Hoje vai dar mais ou menos... Deixa eu ver. Vai dar uns 610, 620 quilômetros. E... Aí o dia foi assim. Bem fechado. Peguei chuva. E achei melhor... É... Não chegar no dia 15. Chegar no dia 16. Que é sábado, inclusive. Porque senão ia chegar bem tarde. E... Trânsito em São Paulo na sexta-feira. Então melhor chegar tranquilo. É... No sábado. E ainda tem... Um dia de descanso. Que era o domingo, né? Ó... Essa viagem foi a... A viagem minha que mais quebrou coisa. Não ser a moto. A moto tá perfeita, tal. Mas perdi uma GoPro. O galão de gasolina. Acho que o cara fechou errado. Deu problema na rosca. É... Puta... É... Essa GoPro aqui caiu com a lente. E se vocês estão vendo. Se não é sorte que ela não distorceu a imagem. É... Mas é isso. Aí é... Aos pouquinhos vai repondo. A luva é a última viagem dela. Aqui ó. Tá com furasco. Mas também essa luva... Acho que tá comigo mais de 10 anos. Boa demais. Mas é a última viagem dela. Essa calça também. E assim. Equipamento... Equipamento... Equipamentos que duraram muito. Eu acho que é importante investir nessas coisas. Equipamento bom. Não existe esse negócio de custo-benefício. Quando eu escuto esse negócio de custo-benefício... É... É zica. Mas uma coisa que eu queria falar pra vocês... E... Eu encontrei muito grupo. Muito grupo de... Viajando... De brasileiro. De argentino. Argentino vindo pro Brasil. Brasileiro descendo. E uma coisa que eu notei... E... De repente vai servir porque o pessoal começou a me seguir e tal. Tá escutando aqui. Gente... Tô exagerando nas bagagens, cara. Exagerando. Vocês viram minha moto? Minha moto não tem mala extra em cima de... Dos baús. Tem nada. A única coisa que tem extra é o galão de gasolina que não dá pra ir dentro. Mas assim... Otimizar a bagagem. E eu vou te falar... Usei tudo... É... Se sobraram duas camisas... Camisetas assim de... Ó, ó, ó. Duas camisetas que eu usei e tal. Porque se tem uma coisa que... Ou dessa parte eu faço legal... É otimizar a bagagem. Assim... Eu tô vendo umas motos... Aí eu falo pro cara... Ah, quanto tempo você vai viajar? Ah, 15 dias. Parece que o cara vai ficar... 90 dias na estrada. A bagagem que tão levando. Então toma cuidado com isso, viu? Dualidade de coisa. Levar duas coisas... É... Da mesma coisa. Roupa que não vai usar. É... Excesso de roupa de frio. Que dá volume. Putz, gente. É... Assim... Eu vi moto... Que se entra as de off-road ia dar trabalho. Sabe? Aquelas motos que tão... Parece um prédio. Então... Se liga nisso aí, hein? Eu acho bonita... Acho que tem muita gente que já passou por aqui, né? Mas essa divisa de estado particularmente eu acho bem bonita. Paraná com São Paulo. Pena que o dia tá um pouco assim, meio nublado, né? Mas passar aqui quando tá bem claro é bem bonito. Por falar nisso... Põe aí nos comentários, quem sabe... O Paraná tá inteirinho sem pedágio. As estradas tão sem pedágio. Os caminhoneiros daqui fazem dando risada. Porque não tem pedágio pra ninguém. Dizem que venceu a concessão. Parece que deu problema ou não fizeram mais licitação. Regalia. Regalia pro Paraná. Queremos também de São Paulo, Rio de Janeiro e todos os outros. Que bom assim, né? Beleza. Começaram os pedágios, ó lá. Foi só pra lá, ó. Autocicleta R$ 4,70. Passou pra São Paulo. Só queria mostrar isso aí pra vocês, a divisa bonita. Valeu!